Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Nossa! É leve! Você é! Matou mais um! Eu! Você não te abre a porta, você não protege o que anda! Eu, eu, você está tudo bem. Vamos junto. Para isso. Você. Matou! Boa! Vou dar clear de novo lá. É raiz, é raiz. Cadê? É o cara de dentro aqui. O cara de dentro mata. Ele está na parte. Work, 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 work. Work, fechei a parte. E esse outro na casa aqui é o Gil? Ah, é o Gil. Já tem outro de trás. O que está fechado? Não tem isso lá atrás. Vamos sentar de lute aí Gil. Acabei de lute, tem alguma coisa aqui. É arma. Não, não. Não, não, não. Vamos sentar de lute aí Gil. É arma. Não. Não, não. Minha future é crashing down on me They tried to kill me when I fought back I cracked my scars with a baseball bat The justice will never make this right I need to run and stay out of sight Had no choice, it was me or them Not for a lifetime, I'm condemned I'll just forget my old set way of life I'll go to prison or die by the night They tried to kill me when I fought back I cracked my scars with a baseball bat The justice will never make this right I need to run and stay out of sight Had no choice, it was me or them Not for a lifetime, I'm condemned I'll just forget my old set way of life I'll go to prison or die by the night I'll go to prison or die by the night Let's go to prison That's West there, confirmed office is down 1980 Park Avenue